Zerar a R4 Remake no profissional sem tomar dano! Coisa que muitos me falaram que seria impossível, mas eu vou provar que não. Fiquei alguns dias em live criando estratégias pra zerar sim, e eu vou mostrar hoje as que eu achei mais legal. Mas antes... Então quer dizer que você joga no PC e não tem o navegador relacionado a isso? Eu te apresento o Opera GX. Ele é um navegador todo customizável com uma página própria de modificações, que é só você baixar e ativar o que te agrada de cada um. Tem wallpapers personalizados, temas... Sons de teclado Sons quando você mexe nas guias E até shaders que modificam qualquer página que você entrar. Se liga esse 8-bit que faz parecer uma TV de tubo. E com o GX Corner você consegue ver sobre lançamentos futuros, notícias, e ele até te mostra quando algum jogo fica de graça, pra você só ir lá e pegar. E aqui na barra lateral você pode deixar logado suas redes sociais pra conseguir mexer sem nem trocar de guia ou parar o que você tava fazendo. Se o seu foco é jogo, você não vai querer usar o outro navegador. Clica no primeiro link na descrição e baixe de graça o Opera GX. Primeiro estresse que eu vou mostrar é essa aqui no pesqueiro. Estratégia que a gente fez e é muito legal. A gente começa aqui, né, ali pra pegar, na parte de pegar a gasolina. A gente mira nessa velha aqui, ó. Já dá pra ver ela daqui de cima, não pula ainda. Aí você vai atirar no ninho que tá ali. Um cara ali vai aparecer, ó. Vai atirar. Nem que peça do rifle, né, claro. Aí agora a gente dá uns tiros aqui. Porque tem mais um ganado aqui dentro. São três antes da gente pular. Quando a gente pula vai vir mais. Aí depois desses tiros a gente espera ele vir. Tem que ter paciência, cara. Pra qualquer coisa no hit você vai ter que ter muita paciência. Agora ele tá vindo. Pronto, matou ele e desceu. Depois de descer você vai vir aqui por trás, rápido. Agora você tem que andar bem rapidinho. Não mosca. Porque a gente vai ter que pegar uma velha aqui no stealth. Pronto. Pegou a velha. A gente vai mirar no arqueiro ali em cima. Matou o arqueiro. E se essa velha te ver, você mata ela também. Se ela não te ver, você só vai embora. No caso ela não me viu. É engraçado essa parte. Porque você dá tiro pra caramba e ninguém te nota, cara. É muito estranho. Agora o último cara que você vai matar é esse aqui. Cuidado pra não atirar no barril, tá? O barril tem uma hitbox estranha. Aí, ó. Peguei o ovo também sem querer. Pegou a gasosa. Beleza, ó. Ninguém viu a gente ainda. Doideira, cara. Aí aqui na saída. A gente vai preparar a nossa dose. Se aparecer alguém aqui na frente, né? Geralmente não aparece, não. E agora a gente prepara uma flecha. Joga ali. Pronto. Todo mundo que tá no pé da escada vai vir pra trás. Subiu. Fácil, mano. Fácil e consistente, cara. Sempre dá certo se você fizer direitinho. Uma dica bônus. Se você quiser lutear, pegar os itens aqui. Vem de noite, depois do El Lago. Porque não tem nenhum inimigo aqui de noite. Agora aqui, antes da bela sister também. Quem já passou sabe que quando os ganado te veem, tocam o sino, vem um touro. É muito problemático. Mas a gente vai conseguir passar facinho também. Precisa do rifle também. Aliás, a maioria das estratégias de no hit você vai precisar do rifle, tá? Tem cinco balas de rifle ali atrás. Mas é bom você poder fazer mais aqui. Porque às vezes nasce plaga também. A gente vai primeiro esperar, ó. Dá pra ver o cara da tocha ali atrás da madeira. A gente vai esperar ele ir embora. Eu falei paciência, cara. Fazendo o hit tem que ter paciência. Aí você vai matar a velha aqui. Matou a velha? Pra garantir, você espera de novo. O cara vai vir. Fica agachadinho aqui que não tem caô. Virou de costas. Você vai atrás dele. Pronto. Agora você já tá mais tranquilo. Você vai subir aqui a escada. Correr aqui pra trás, ó. Aí o que você vai fazer? Você vai matar a velha de Molotov ali em cima. E vai mirar aqui pra baixo, que vai vir uma arqueira. Matou a arqueira? Você vai esperar. Que vai vir um cara de tocha. Esse cara que às vezes nasce plaga. Ele é chatinho. Mas mesmo assim, eu acho que as 5 balas que tem antes daqui vai ser o suficiente. Mesmo se nascer plaga. Vamos ver. Não nasceu. Show. Então agora você vai matar aquele último inimigo ali. A última velha de Molotov. E pronto. Desse jeito, você matou todos os inimigos da área. Então ninguém vai te ver e não vai tocar o sino. Você vai poder passar tranquilo. Eu recomendo que você pegue os itens, né? Cuidado com as armadilhas. Você vai poder passar tranquilo, ó. Não vai nem nascer o touro nem nada. Essa parte é bem problemática se você tenta passar correndo ou se você tenta matar todo mundo. Desse jeito ninguém te vê, cara. É muito bom. As catapultas. Eu tô ligado que tem muita gente que tem medo dessa parte. Aqui só vai precisar de duas granadinhas, mano. Vai precisar de duas granadinhas. Primeiro você vem, mata a arqueira aqui, pra ela não te sniper. A riot gun não é necessária. O rifle é. E as duas granadinhas só, né? Mas o resto pode jogar do jeito que você quiser. Você vai quebrar o canhão ali por baixo, que nem eu fiz. E aí você vai andar aqui na frente até essa cutscene tocar. É importante que essa cutscene toque primeiro, tá? Você pega, mata a de tocha. Mata o outro de tocha ali em cima. Agora você vai pegar e atirar naquele barril ali, ó. Tá, é importante que a cutscene tenha tocado antes de você atirar nesse barril. Senão o cara da catapulta não vai morrer. A catapulta não vai explodir. Você vem aqui em cima. Tem um cara aqui. Finaliza ele. Vai nascer um cara atrás, ó. Fica esperto. Mata o cara de trás. Aí aqui, ó. Você vai parar aqui e dar um tirinho. Pra chamar um cara de tocha que tá ali na frente. Ele vai vir pra cá. Mata ele aqui também. Agora pra garantir. A bola acabou de cair aqui. Mas vamos esperar, né? Paciência, ó. Vai jogar a bola. Você passa pra cá. Explode essa catapulta. E agora vem colando a parede aqui, ó. E aqui você tá num ponto seguro. Aqui a catapulta não consegue te acertar. Você vai pegar uma granadinha, ó. Vai jogar aqui por cima. Pronto. Esse barulho faz a catapulta estourando, ó. E a bola da outra não te acerta. Aí você vem pra cá. Só tem aquela catapulta agora. Você vai matar esse cara aqui que tem plaga. Toma cuidado com ele, tá? Ele é safado. E ele sempre nasce plaga. Fica esperto. Aí daqui do meio, ó. Você vai mirar naquele vãozinho da torre. Tá vendo? Pode mirar até um pouquinho mais pra cima. Pronto. Vai explodir a última catapulta. Agora o único inimigo que é perigoso é esse que tá aqui na frente. Ele tá aqui do lado do canhão, ó. Você mata ele. E já vem direto pro canhão. E fica mirando aqui no meio pra matar o resto dos inimigos. E aí beleza, mano. O Glória Las Plagas. Um dos meus inimigos favoritos desse jogo. Aqui você vai matar ele e ele não vai nem te ver, cara. Isso é maneirão, ó. Depois de você pular, você já mira naquele cara que tá ali, ó. E dá um tiro de rifle nele. Mais uma vez, por algum motivo, ninguém vai te ver aqui. Tá? Aí você vem andando. Vai dar cutscene. Pula cutscene. E vem agachada. Você vai precisar de uma flash também pra sair, tá? E a sensação vai ser toda em stealth, cara. Toda em stealth. Stealth nesse jogo, quando você vai fazer no hit, não é muito confiável. Porque às vezes você tá andando e o inimigo vira de costas e pum, te bate, ó. Vai matar esse daqui. Só que aqui é tudo tão escriptadinho. Que dá pra você fazer tranquilo. É realmente a melhor opção pra você fazer no no hit, ó. Agora mata essa arqueira. Agachadinho. Todo momento agachado, tá? Todo momento agachado pra não ter nenhuma chance de alguém te ver. Agora vai vindo pra cá. Vai matar essa arqueira aqui também. Pronto. Maravilha. Pode ir pegando as coisinhas. Agora você vai colar na parede aqui, ó. Aí vem arrastando na parede. Vira, arrastando na parede ainda. Cuidado com essa corrente aí, que ela te alerta. Aqui, ó. Você pode até pegar a joia. Tá vendo? Tá tranquilo até pegar a joia. E aí você vai matar esse cara. Pronto. Olha que bonitinho. Glarela as plaga ali. Não tá nem sabendo o que tá acontecendo. Danado. Agora vem aqui. Já era. Pegou a lâmpada. Já pode vir correndo. Pega uma flashzinha pra garantir, ó. Você pode tentar matar mais inimigos que você quiser. Mas se você quiser fazer bem seguro mesmo. Você pega uma flashzinha. Joga ali. Pula. Praça aqui pra trás, ó. Já era. Todo no stealth, mano. Tudo por causa daquele primeiro tiro que a gente dá e ninguém vê. Aqui é a parte das minas. Bom, a gente só não passa isso daqui com a lança-míssel. Porque é melhor jogar a Rocket ali no Verdugo, né? A gente vai ter acabado de gastar a Rocket e não vai ter outra no Mercador. O Mercador demora pra vender de novo. Então o que a gente vai fazer? Não vai jogar o míssel aqui, porque a gente jogou no Verdugo. Mas tá tranquilo. Tá tranquilo. Você vai vir aqui. Precisa do rifle e uma flash. Pelo menos uma flash. Se tiver duas é mais seguro. Mas uma flash já é o suficiente. Você vai matar o cara do Molotov ali em cima. Vai vir aqui no canto da grade. Vai matar o cara que tá ali na escada. Nisso o cara da pá vai te ver. Ele vai subir ali pra tentar vir até você, né? Mas a ponte tá pra cima. Então ele vai só ficar parado ali, ó. Espera ele subir ali. Mata ele. Presta atenção que às vezes ele nasce plaga. Ele vai nascer plaga já. Beleza. Matei ele aqui antes de nascer a plaga. Agora tem um ganado muito escondido. Vocês estão vendo aquela caixa ali? Ele tá atrás daquela caixa. Ele fica muito escondido, cara. Você vai mirar. Olha. Olha ele ali. Danado. Se você demora um pouco pra matar os inimigos, às vezes ele sai dali. Ó, matei. Às vezes ele sai dali e ele vem passear pra cá. Só presta atenção. Às vezes você tem que esperar aqui mesmo, tá? Às vezes ele tá se mexendo um pouquinho. Você tem que esperar aqui até você conseguir ver a cabecinha dele. Nisso você matou todo mundo que tava aqui. E vai nascer o motosserra. Essa parte tá escriptada pra quando você der dano no motosserra, os outros inimigos virem. Então não dá dano no motosserra. Fica bem aqui atrás, junto com o Luiz. Não avança. Espera o motosserra. Aí ele vai chegar aqui. Putaço que o motosserra ligaram. Ué. Cadê? Cadê ele? Oxe, bicho. O que é isso? Ele vai ficar todo perdido. Aí ele vai olhar pra trás. Deixa eu dar uma olhada ali pra trás. Ele vai correr. É onde você matou o último inimigo. Aquele que tava escondidinho. Aí você passa. Na moral, esse daqui é o stretch mais legal que eu fiz, mano. Muito divertido. Muito legal. Aqui presta atenção, tá? Aqui se você já tiver mais de uma flecha, você joga uma flecha aqui. Vem aqui, ó. Passa do lado dela. É seguro passar do lado dela, tá? Se você quiser gastar a flecha, você gasta agora. Mas se você não quiser, você só dá parry. Enquanto você tá dando parry, a ponte ali tá abaixando. Depois de dar parry nela, desce. Abre a porta aqui. Tem uns itens aqui do lado, ó. Pode pegar também. Geralmente tem coisa boa. Vai passar reto. Ó, a ponte já tá quase abaixando. O motosserra tá ali perdido ainda. Ele ainda não me viu. Agora eu vou atirar no barril pra bater na bela ali, né? Agora provavelmente ele vai me ver. Aí vindo aqui, você vai atirar nesses dois caras que vêm. E cuidado que tem um cara aqui do lado, ó. Você vai atirar nele também. Pega a flecha na mão. Essa aqui é a flecha obrigatória. Você vira e joga a flecha. Vai cegar todo mundo. Se o motosserra estiver aqui, ele vai cegar também, ó. A bela não cegou, mas não tem problema. Porque você já tá indo embora. Se não cegar, é porque ele tá longe. Aí já era, cara. Gostaram das stretches? Se sim, comenta aí que eu considero fazer uma parte 2. Tem bastante coisa legal ainda. Não esquece de deixar o like e se inscrever. Eu faço live todos os dias perto das 23 horas. E boa gameplay. É que ele não está no!